Tiradentes, cujo nome real era Joaquim José da Silva Xavier, nasceu em 1746, na então Vila de São José do Rio das Mortes, hoje conhecida como Tiradentes em Minas Gerais. Filho de portugueses, desde cedo demonstrou interesse por questões políticas e sociais, inicialmente trabalhou como tropeiro, atividade que levou a conhecer diversas regiões e a ter o contato com diferentes realidades sociais do país. Com o tempo, Tiradentes ingressou na carreira militar, tornando-se alférez da tropa da capitania de Minas Gerais. Foi nesse período que sua participação na Inconfidência Mineira marcaria profundamente a história do Brasil. A Inconfidência Mineira foi um movimento de caráter separatista e republicano que ocorreu no final do século XVIII, em oposição ao domínio colonial português. No entanto, em 1789, o plano foi descoberto pelas autoridades coloniais e os conspiradores foram presos. A história da traição da Inconfidência Mineira envolve Tiradentes e Silvére dos Reis. Tiradentes estava no Rio de Janeiro quando a tentativa de levante foi esmagada pela coroa portuguesa. E em 10 de maio de 1789, Tiradentes foi preso com uma arma. Após três interrogatórios, em 18 de fevereiro de 1790, ele confessou sozinho toda a responsabilidade, eximindo os outros conspiradores. Tiradentes acabou sendo o único condenado à morte por enforcamento. Em 21 de abril de 1792, na cidade do Rio de Janeiro, ele foi executado publicamente. Mais tarde, ele foi construído como uma figura de um herói nacional. E se você gosta de história, conheceu, gostou de aprender um pouco mais sobre Tiradentes, já sabe, se inscreve nesse canal. Um abraço e tchau!